O momento se apresenta no palco o cantor Lucas Seabra E aqui no Corredor da Folia, muita alegria Eu estou ao lado de uma conterrânea aqui de Poção Mas que veio de Palmas, Tocantins Exatamente pra curtir o carnaval E o que você está achando? Valeu a pena viajar tantos quilômetros pra curtir o carnaval? Valeu muito a pena, muito organizado Exemplar uma festa maravilhosa Banda boa, bem organizado Segurança Vou convidar meus amigos pra participar da próxima vez Nesse momento eu estou com um folião da cidade de Pedreiras O que você está achando do carnaval de Poção de Pedras? Bom demais Costumado a brincar aqui em Poção de Pedras Penso que é uma cidade boa Beleza mesmo, muito bom Aqui no palco o Lucas Seabra Animando a terceira noite do carnaval de Poção de Pedras Lucas, como é que você vê o Corredor lotado assim Esperando você pra realizar A terceira noite do carnaval Maravilhoso, maravilhoso Vamos pra cima Vamos pra cima O negócio está pegado aqui Vamos pra cima Vamos botar todo mundo A galera vai agitar Vamos com nós Vamos com nós É isso aí Carnaval legal é aqui Carnaval de Poção Carnaval de Poção Tá de Parabéns Hoje ainda se apresentarão aqui no palco As bandas Moleque Noite Márca Samba Essa é a Web TV Fazendo acontecer O carnaval 2018 Música Se é carnaval 2018 é passando E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro de pichain O meu cabelo duro é assim Cabelo duro de pichain